GNV, vantagens, desvantagens e como ocorre a sua homologação. Bem-vindo ao canal do Dr. Multas, criador do maior site sobre direito de trânsito do Brasil. No vídeo de hoje, você irá conferir as vantagens e desvantagens de ter o veículo movido a gás natural veicular, o GNV, e como funciona a sua homologação. Mas antes de continuar, eu peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão. Ah, e se você também quiser ler sobre o assunto, vá até a descrição do vídeo e clique no link que direciona para o artigo publicado no blog do Dr. Multas. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui abaixo nos comentários. O que a legislação determina sobre o uso do gás GNV? No mercado de combustíveis, o GNV, sigla de gás natural veicular, é popularmente conhecido como combustível do futuro. Isso porque, além de ser considerada uma alternativa mais barata para os condutores, A queima do GNV é também a mais limpa, pois não emite monóxido de carbono, que é um gás inflamável e muito tóxico. A utilização do GNV no Brasil está regulamentada pelo Decreto nº 1187, que dispõe sobre a utilização do gás natural para fins automotivos e outras providências. Conforme o documento, não é qualquer veículo que pode ser abastecido com o gás. Além de precisarem de características apropriadas para receber, armazenar e consumir o GNV, esses veículos também devem estar registrados e licenciados conforme a legislação vigente. Portanto, é preciso que haja uma autorização dos órgãos responsáveis para que o seu veículo possa circular utilizando o GNV como combustível, instalando o kit de GNV. Ao decidir utilizar o gás natural no seu veículo, primeiramente você precisa procurar uma oficina autorizada pelo Inmetro. Entretanto, você não pode simplesmente ir à oficina solicitar o serviço e já sair andando com o seu veículo movido a gás. Instalar o GNV exige certa burocracia. Antes, você precisa de uma autorização do Centro de Registros de Veículos Automotores, o CRVA, no DETRAN, para poder realizar a alteração. Isso porque, ao tomar essa decisão, você estará solicitando a conversão do combustível original do seu veículo, gasolina ou etanol, para o gás natural. Então, após estar autorizado, você poderá encaminhar o seu veículo até uma das oficinas credenciadas pelo Inmetro para que a conversão seja realizada. Após esse procedimento, você deverá levar o seu veículo ao organismo de inspeção, credenciado também pelo Inmetro, apresentando a autorização fornecida pelo CRVA, a nota fiscal da realização do serviço e o atestado de qualidade do instalador registrado, para que o Certificado de Segurança Veicular seja emitido. Após você estar com a nota fiscal e o CSV em mãos, comprovando a instalação do equipamento, você deverá apresentar esses documentos novamente ao CRVA para que seja realizado o registro de alteração do combustível. Com esse registro em mãos, você deverá retornar ao organismo de inspeção que colocará no para-brisa do seu veículo um selo para que o abastecimento seja permitido. Depois desses procedimentos, você já poderá circular de maneira regular com o seu veículo. Se você estiver gostando do vídeo, deixe o seu like. Isso é importante para seguirmos produzindo conteúdos de qualidade aos nossos seguidores. Prós e contras do GNV O GNV é bastante conhecido como sendo um combustível mais amigo do meio ambiente, pois os veículos passam a emitir menos poluentes para a natureza. Para grandes centros, como São Paulo, onde a emissão de poluentes em decorrência do trânsito é muito grande, ter carros movidos a gás ajudaria a equilibrar o ar, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. O GNV também é visto como um combustível mais seguro, pois em caso de vazamento, veículos que utilizam a gasolina estão propensos a incêndios, já que ela se espalha pelo chão, causando explosões. Por outro lado, o GNV, quando entra em contato com a atmosfera, evapora, dispersando rapidamente, sem acumular em caso de vazamento. E claro, outro fator bastante benéfico no caso do uso desse combustível é o fato de o motorista não correr o risco de falta de abastecimento, pois a distribuição do gás natural veicular dificilmente sofrerá alguma alteração ou será afetada em caso de crises. Porém, não são apenas bons argumentos que permeiam essa troca. Um dos fatores que podem dificultar a conversão para a GNV é o valor para a instalação do kit. Para os veículos fabricados até 2007, a instalação custa em torno de R$ 2.800,00. Já para os veículos mais novos, ela pode custar até R$ 4.000,00. Além disso, como o kit é instalado no porta-malas, você perderá parte do seu espaço e isso precisa ser bem avaliado. Outro ponto que pode ser considerado negativo é o fato de que, ao realizar a conversão, o veículo perde a garantia da montadora, mesmo o processo sendo realizado por oficinas especializadas. Entretanto, algumas concessionárias e revendedoras no país oferecem a instalação do kit de GNV como item opcional, garantindo um ano para o serviço, o que pode ser uma boa opção. Outro ponto que também pode ser constatado após a instalação do GNV é certa perda de potência do motor. Com equipamentos comuns instalados, essa perda pode variar entre 15% e 30%. Já com instalação de equipamentos mais modernos, ela diminui para 3%. Por fim, algo que pode dificultar a utilização do kit GNV é a quantidade de poços disponíveis para o abastecimento, que ainda são poucos. Espero que você tenha tirado as suas principais dúvidas sobre o GNV com o vídeo de hoje. Caso tenha restado algum questionamento, deixe um comentário abaixo para que eu possa ajudá-lo. Por fim, eu reforço o pedido para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo.